A minha mulher, ela avisa pra me dar no dia que eu vou viajar, por exemplo. Como assim? No dia que eu vou viajar, eu sei que ela me dá um dia antes. Sabe por quê? Por quê? Pra você gastar, sua... Pra você vir sossegado, né? Pra ser em seco. Pra ser batata. Pra secar o conteúdo do suco mágico aí. Quem falou em suco mágico? É isso, né, mano? Você que falou do suco mágico. Cara, viajo tipo... Eu tenho que viajar na quinta, na quarta-feira ela vai tomar banho, escuto só a gileta no azulejo. Falei, hoje tem preguido. Deixa pra nós. Caralho, que estratégia foda. Ela já sabe, vai viajar, vai... Vou dar pra caralho. Ai, você vai... Hoje você vai gastar até a última gota. E como você trata a sua mulher? Você não tem que tratar, tipo... Você tem que tratar igual, cara. Não pode ser, ah, é minha mulher, ou é meu amor. Não, você tem que arregaçar, não tem? É bom pros casais você perguntar. Você quer fazer o quê? Você quer trepar, transar ou fazer amor gostoso? Porque também tem um amorzinho, mas... Tem, mas... Mas quer trepar e é bordoada. Puxa meu cabelo. É, fala vou te arregaçar, chama de filha da puta. Não é assim, posso colocar meu pênis na sua vagina? Não. Não é, né, cara? Tem umas manias ou não na hora de transar? Cara, não, não tenho, não. Não tem nada? Não tenho nada, acho que não tenho nada, não. Tudo, pô, dedo no toba. Não, cara. Por que eu levanto esse assunto sempre? Porque nosso amigo aqui é fã de dedo no toba, ele gosta. Eu não posso mais falar sobre esse assunto. A mulher dele proibiu ele de falar esse assunto, cara. Cara, mas é que é assim, o meu cu é muito peludo. Não sei se o teu é. Cara, é. Não sei se é muito. Eu não tenho pelo nos braços. Você nunca viu seu cu no espelho? Você já viu? Claro. Cara, você já viu seu cu no espelho? Nunca. Eu não tentei ver, mas não consegui. Eu vou te ensinar uma técnica. Como que é? Pega o espelho, bota no chão, fique nu e olha pro cu, caralho. Ué, você já tentou fazer isso? Não, mas eu nunca vi nenhum espelho lá, sopa, bolsa, assim. Aqueles espelhos laranjinha, aqueles pequenininhos. É, esse de camelô. É. Caralho, eu nunca pensei, vou olhar meu cu. Uma vez, amigo. Mas por que você foi olhar seu cu? Não, porque eu tenho hemorroida. Ah. Eu tenho hemorroida fudida. E aí, um amigo meu, esses dias, eu tava... O que que foi? A mulher. Falando da mulher, apareceu a mulher. Ah, cara, que medo. E aí, eu tenho hemorródia. Tem um amigo meu que me... Médico que ele falou, caralho, usa pomada, proctil e tal. Que devem hemorródia pra usar proctil, que é do caralho. E aí, bicho, esses dias, eu tava tomando uns campare muito doido. Campare é horrível, cara. Não, mas aí eu gostei, cara. Nossa, que negócio horrível. Eu gostei que eu não preciso dar pra ninguém. Tinha alguém que teve... Que ninguém gosta. Você sabe o texto do Murilo Gan sobre campare? É bom, né? Que é tão ruim. Porque na propaganda o pessoal jogava o campare nos outros. O cara não gostava tanto. É tão ruim o negócio que o pessoal ficava jogando um no outro. É. E aí, eu fiquei tomando uns campare. Por quê? Eu pego uma cerveja no bar. Todo mundo pega da minha cerveja. Fica bebendo da sua cerveja? É, eu pego da sua cerveja. Você bota aqui e daqui a pouco eu vou enxergar e acabou. Falei, vou tomar um negócio que ninguém toma. E deu certo. Aí peguei camparezão, tal, duas doces campare, duas duplas, duas pés de gelo e uma rodada de laranja. E comecei a gostar, cara, do campare. Caralho. Pá, o campare, não sei o quê. Meu irmão. Você tava loucão. O campare é feito de erva, sabe? Tipo, cara, mas eu acordava, tipo, isso durante um mês, assim, ó. Mas com um cu que parecia uma flor, bicho. Tem a ver o lance da bebida com a hemorroida? Claro, pra caralho. É mesmo? E era o campare, eu cagava pra caralho com o campare. Escutava no vaso. Cara, ruim. Aí a tripa gaiteira saiu pra fora. Aquela cove e flor pra fora. A tripa. Você viu como fica? Ah, horrível. É uma bolinha que sai. Aí eu liguei pro Nicolas, eu falei, Nicolas. Quem que é Nicolas? É o meu doutor. Ah, ele fala como se a gente tivesse... É o Nicolas. Nicolas. É o meu médico, é o amigo médico. Porque você tem que ter certos amigos na vida. Você tem que ter um amigo ladrão, tem que ter. Tem que ter. Tem que ter um amigo bandido, ladrão. Tem que ter um amigo polícia. Tem que ter um amigo médico. Tem que ter um amigo viado. Tem que ter amigo de tudo que é jeito. Amiga puta. É. Também, hein? Também, né? Porque os caras... Você não precisa ter um barco. Você precisa ter um amigo que tenha um barco. Piscina é a mesma coisa. Entendeu? É. Aí liguei pro meu amigo. Aí o Nicolas tocou com o cu coisado. Aí ele falou, quer que eu vá e vê? Eu falei, não. É muito intimidado ver o meu cu. Aí ele falou, ó, passa a pomada e empurra pra dentro. Ai. É isso mesmo? Ele falou isso? É. Então no banho você empurra pra dentro. Aí eu fui ver. Eu fui no espelho assim. Assim mesmo? É. É feito. Foi aí que você colocou o espelho? É, eu botei o espelho pra ver que tava doendo muito. E é empurrar mesmo assim? Não. Aí não precisa do espelho pra empurrar. Você vai tomar banho e empurra pra dentro. E aí volta normal? Aí volta. Mas aí você caga muito as coisas de novo. E dói quando caga? Pra caralho. Nossa, velho. Aí é muita parada de alimentação, né? Você usar, tipo, não comer muita gordura. Você tem uma vida regrada. Não beber. Tudo que você não faz. Exatamente. Você come muita coisa engordurada também. Só gordura, né? Caramba, velho. Será que eu vou ter esse negócio? Porque eu também tô com as vidas desregradas. Não, cigarro, cachaça, porra. Você fuma cigarro? Não, como não. É mesmo? Ah, é? Você parou aqui antes e foi fumar. É mesmo. Porra, você... Isso desregula a hemorróida. Você tem uma vida desregrada. E os nossos horários tudo estranho, né? Exatamente. Pega voo de manhã, não dorme a outra noite. Aí eu como costela quatro horas da manhã. É? Costelão, feijoada. Quantas vezes a gente já foi comer de madrugada em algum lugar, né? É. Parou numa costela, caiu gordura. Parou no outro dia. Zoado. Zoadaço, velho. Soadoço, velho. Soadoço, velho.